Música Inalfa Roof Systems é uma das maiores empresas mundiais no segmento de sistemas de tetos solares para carros e caminhões. Um dos seus principais valores é a adaptação da cultura local com a cultura global, transformando-a em fator competitivo. Possui plantas na Holanda, onde se encontra sua sede, Estados Unidos, Itália, Coreia, Japão, China e Brasil. Sua produção anual é de 2 milhões e 500 mil sistemas de tetos solares para o mercado mundial. Em 1998, foi criada a Inalfa América do Sul Limitada, uma joint venture com a empresa Uliana Indústria Metalúrgica Limitada. Música Os principais clientes da Inalfa América do Sul são Scania Latin America, General Motors, Daimler Chrysler, Fiat Automóveis e Volkswagen Caminhões. Dentro da sua linha de tetos solares, se destaca o fornecimento para General Motors dos tetos solares dos automóveis, modelos Astra e Zafira. Música A Inalfa América do Sul tem uma política de gestão integrada, que consiste em satisfazer as necessidades e expectativas de seus clientes em termos de qualidade do produto e de pontualidade na entrega. Para atingir a esses objetivos, busca desenvolver a conscientização de seus recursos humanos, nas questões de qualidade, a sinergia com seus parceiros, bem como a melhoria contínua dos processos de gestão da qualidade. Em 2007, a Inalfa América do Sul iniciou o fornecimento de bancos do passageiro dos caminhões Scania, que são exportados para toda a América Latina, África, Leste Europeu, Oriente Médio e Rússia. Possui certificação ISO TS 16949 versão 2002, que dá garantia da qualidade de seus produtos. Sua sede em São Paulo está localizada em um condomínio dotado de excelente infraestrutura. A meta da empresa é ampliar sua linha de produtos, buscando novos nichos de mercado e ser reconhecida como a principal opção no seu ramo de atuação. Pauta sua conduta com a estrita observância dos seguintes valores. Integridade, confiança, ética, respeito às pessoas, foco no cliente e comprometimento com a excelência. Inalfa América do Sul, 10 anos. Obrigado aos nossos parceiros. Vocês fazem a diferença. Legenda Adriana Zanotto